eita cheguei aqui convite por cá hoje vai ter João Goma aqui ó no 148 anos de Araruna já tá chegando com segurança ali a peça da energiza tá por cá o dançarino aqui mais dançarino da Araruna já veio olhar já como vai ser aqui o espaço para ele dançar aluninação ali é topada ali ó é festa vai ser com força aqui hein só aqui ó para ter iluminação é tudo pronto já camarote e o sol que é topado hein Estúdio de Nath aí dentro da Medu Pernambuco painel de LED aqui ó a estrutura do São João ficou a metade aqui já para a festa de 148 anos o boi tá por ali com a é o boi não é o alemão alemão de Demar na panela de os caldos dele aqui o espaço da alimentação aqui ó Matinho da Bujiganga hoje tá vendendo chapéu hein Matinho da Bujiganga o vendedor de bala tá por cá também ó pede uma festa você pede uma festa né as meninas estão chegando já aqui olhando como vai ser a festa mais tarde aqui ó e João Goma tá em Araruna já só vim falar olha aí ó já tá 5 horas da tarde já e hoje a prefeitura de Araruna vai entregar também ó carro-pipa aí ó João Goma vim falar que o João Goma chegou aqui em Araruna vai ser de frente à igreja matriz aqui a equipe de João Goma tá chegando aqui já ó olha aí ó como já pro carro o ônibus quer dizer já tá as pedradas aqui em Araruna É hoje que o Muita vai pegar aqui João Gomes está na área Agora sim eu termino o vídeo para o carro A gente está tirando foto aqui do João Gomes É a festa de 148 do ano Opa É a festa de 148 do ano